Gente, a noite está tão bonita aqui em Navegante Santa Catarina que hoje eu vou passar macetes tão fácil que até a tua tataravó vai solar. Você duvida? Então chama a veinha lá, chama as crianças, porque hoje o papo está muito fácil. Veja que tranquilo que é fazer o solo com o método da The Music House. Chega mais aqui. Então, você tem o acorde de Dó e você tem o acorde de Lá menor. Certo? A ideia é fazer um solo que ligue o acorde de Dó ao acorde de Lá. Veja, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. São 6 graus. Olha aqui para mim. 6 graus sugere a escala pentatônica maior. Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Isso. Ei, Sil, siga-me nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Certo? Cujas notas são 1º, 2º, 3º, 5º e 6º. Fale comigo, vai. 1º... Você não está falando, eu preciso que você fale, vai. 1º, 2º, 3º, 3º, 5º e 6º. Esse é o modelo da escala pentatônica, que eu já ensinei no quadrado mágico da aula anterior. Tá certo? Se você não entende muito isso, olha a aula anterior. Então, chega aqui. Eu tenho aqui, ó, Ré, Mi, Sol, Lá. Pegue o seu violão e toque comigo. 1, 2, 3, 5, 6. Fale comigo, vai. 4 graus, vai. 1, 2, 3, 5, 6. Quando for 1, você faz o acorde de Dó, que é o 1º grau do campo harmônico. Quando você disser 6, você faz o 6º acorde do campo harmônico, que é quem? O Lá menor. Então, olha aqui pra mim. É tão óbvio isso, que já está implícito. A hora que eu fizer Dó, eu estou no 1º grau. A hora que eu fizer Lá, eu estou no 6º. Então, chega aqui bem pertinho, ó. Ó, Dó. Olha que massa. Olha aqui pra mim, olha aqui pra mim, ó. Ó, canta comigo, ó. Pega o seu violão e faz comigo agora, vai. Ó, Dó. Agora você faz o contrário. Lá, Sol, Mi, Ré, Dom. Olha aqui, ó. É muito fácil, é muito óbvio. Parece até a música do James Taylor. Olha que melodia legal, ó. Pegou essa ideia? Então, pratica até você ficar craque. Porque agora eu vou expandir essa ideia e você vai ver o poder tremendo de uma coisa simples nas mãos de quem sabe fazer. Então, vem comigo. Opa, opa, opa. Está gostando do vídeo? Mas não se inscreveu no canal? Monte duas notificações no sininho. Sabe o que vai acontecer se você não se inscrever agora? Isso. Então, vem comigo, vem comigo. Chega aqui. Você vai fazer a escala pentatônica agora em duas oitavas, tá? Você tem a corda de Dó. Você vai dizer... Dó, Ré, Mi, Sol, Lá. Que eu já tinha ensinado na parte anterior. Depois você vai continuar aqui, ó. Dó, Ré, Mi, Sol, Lá. Faz comigo então. Vai. Em cima. Parte grave. Dó, Ré, Mi, Sol, Lá. Depois. Dó, Ré, Mi, Sol, Lá. Veja como isso é fácil. Aqui eu tenho uma reta grande. Dó, Ré, Mi. E aqui eu tenho uma reta pequena. Com as notinhas Sol, Lá. Percebe? Veja, ó. Dó, Ré, Mi. Eu tenho a reta grande. E depois Sol, Lá, reta pequena. Aqui está o quadrado mágico da aula anterior. Tá certo? Só para você localizar, ó. Esse conjunto de notas está o quadrado mágico da aula anterior. Então faz comigo. Dó, Ré, Mi, Sol, Lá. Dó. Dó, Ré, Mi, Sol, Lá. Pegou isso? Então olha para mim aqui. Pratica isso até ficar firme. E vem comigo. Porque eu vou ensinar como isso é poderoso nas mãos de quem sabe fazer. Vem comigo. Agora eu vou te ensinar um conceito chamado inversões. Tá? A inversão é o seguinte. Chega aqui para mim. Você vai fazer a escala pentatônica. A partir da nota Sol. Tá certo? Fica assim, ó. Sol, Lá, Dó, Ré, Mi. Como que fica? Vai. Sol, Lá, Dó, Ré, Mi. Por que que é a inversão? Errei. Errou, Ivone? Errei. Olha aqui para mim. Você pensa que eu não escutei você errar também? Não foi só, Ivone. Você tem que falar a nota em voz alta, senão você não decora, cara. Se liga aqui. Chega aqui. Chega aqui. Se fosse assim, ó. Ló, Ré, Mi, Sol, Lá. Eu teria feito um, dois, três, cinco, seis. Certo? Esse é o jeito normal de você tocar a escala. Mas eu estou começando por onde? Pelo quinto grau, ó. Sol, Lá, Ló, Ré, Mi. Olha aqui. Eu estou invertendo a ordem natural. Por isso que chama-se inversão. Tá? E você vai fazer uma pequena modificação nessa inversão. Você vai fazer assim, ó. Sol, Lá, Dó, Mi. Você vai pular o Ré e vai direto para o Mi. Professor, por que que eu vou fazer essa pulança? Olha aqui para mim. Essa pulança é porque você está imaginando que você está fazendo o acorde de Dó e a harmonia está pedindo o acorde de Dó. Então, como a tríade de Dó é Dó, Mi, Sol, eu preciso terminar em uma das notas da tríade. Veja a aula passada que eu expliquei isso. Sempre termine o solo em uma das notas da tríade. Então, olha como fica bonitinho. Você está aqui, ó. Aqui. Fiz o acorde de Dó. Não ficou bonito isso? Casou ou não casou, Ivone? Casou. E você que está aí no YouTube? O que você achou? Olha aqui para mim. Ficou legal ou não ficou? Faz comigo, ó. Sol, Lá, Dó, Mi. Professor. Sol, Lá, Dó. Você não disse que o Mi era aqui? Sim. Mas eu estou fazendo o Mi aqui, ó. Da corda solta. Por que? Porque o chip de Dó já está no Mi da corda solta. Veja, ó. Aí eu faço uma frase de retorno. Lá, Sol, Mi, Ré, Dó. Olha aqui. Existem as frases de pergunta e as frases de resposta. Elas nos dão uma ideia de um diálogo. Parece que tem um violão conversando com o outro. Veja a frase de pergunta, ó. Sol, Lá, Dó, Mi. Frase de resposta. Lá, Sol, Mi, Ré, Dó. Agora eu vou fazer, presta atenção, olha aqui pra mim. Eu vou fazer a mesma frase de pergunta, só que eu não vou terminar na nota Mi. Eu vou terminar na nota Ré. E olha o que acontece, ó. Muda o acorde. Muda a tríade. E já entreguei o olho pro bandido, hein. Olha aqui, ó. Ó, ó. Sol, Lá, Dó, Ré. Se eu fizer o Ré, fica feio eu fazer o mesmo acorde de Dó. Veja, ó. Sol, Lá, Dó, Ré. Fica esquisito, não fica? Agora, se eu fizer o acorde de Sol, casa. Veja, ó. Sol, Lá, Dó, Ré. Casou ou não casou? Mais uma vez, ó. Olha aqui pra mim. Tá pegando a ideia? Isso parece complicado no começo. Mas se a tua tataravó treinar, eu garanto que ela assimila. Se as criancinhas de 5 ou 6 anos treinarem, eu garanto que elas assimilam. Olha que legal que ficou o nosso solo até agora. Veja, ó. Do começo. Mesma frase, só que mudando pra Ré. Agora aqui eu faço uma frase de finalização diferente, ó. Olha que bonitinho isso aqui, ó. Ré, Mi, Ré, Dó, Lá, Dó. Professor, o que é isso? Ré, Mi, Ré, Dó, Lá, Dó. É isso aqui. Um, dois, três. Certo? E o Lá. Em vez de eu usar o Lá agudo, eu estou usando o Lá grave. Certo? Na escala normal seria aqui. Certo? E aqui eu estou usando o quê? Uma inversão. Estou pegando trechos diferentes aqui da escala. Então fica assim. Olha que bonitinho que ficou o solo até agora. Juntando todas essas frases, todas essas ideias. Veja, ó. Ficou legal até aqui ou não ficou? O que você acha, Ivone? Gostei. E você que está aí no YouTube? Você acha que isso ficou legal? Claro que ficou. E isso casa muito bem. E ainda nós temos espaço para mais uma frase, que é a frase de finalização. Eu vou fazer assim, ó. Vou usar o quadrado mágico, ó. Ré, Mi, Sol, Lá. E vou terminar na oitava Dó. Estou usando, de novo, qual o conceito, Maria Ivone? Conceito da inversão. Certo? Olha como fica bonitinho. Ré, Mi, Sol, Lá, Dó. Pegou aí do YouTube? Pegou aí? Olha pra mim. Você pegou o violão e fez? Não fez, rapaz? Está esperando o quê? Pega o violão e faz comigo mais uma vez. E nós vamos tocar a frase completa. Veja aqui, ó. Ré, Mi, Sol, Lá, Dó. Vamos unir todas as ideias agora. Desde o início, tá? A corda de Dó. Olha aqui. Dá um pouquinho de trabalho. Eu sei que a tua tataravó vai se bater um pouquinho, mas vovó querida, decora essas notas, decora esses shapes, porque você vai ver o que nós vamos fazer nas próximas aulas, vovozinha. E é o seguinte, vovó. Se esse solo está muito difícil, se essas aulas são difíceis, faça o curso de solo via WhatsApp, porque eu retirei essas lições, essas dicas do meu super curso de solos via WhatsApp. Super rápido, sem teoria, sem enrolação, direto ao ponto, pra você tocar na hora. E se você quiser um curso mais reforçado a nível teórico, com mais conteúdo, faça o profissionalizante solando com o mestre do meu site. Gente, mais fácil que isso, impossível, e eu garanto, até a avó e a bisavó e a tataravó vão aprender. Mais fácil que isso é impossível. Eu não ouviu vocês dizerem. Mais fácil que isso é impossível. Aguardo você na próxima aula do nosso incrível e poderoso Quadrado Mágico.